Olá amigos inscritos do nosso canal Alternativos Bahia News Hoje gravando um vídeo aqui para o nosso canal Um vídeo assim, meio diferente dos demais que a gente costuma gravar Hoje eu vou tentar aqui ajudar aquelas pessoas que estão entrando nesse ramo agora de instaladores Começando agora e não sabem nem como fazer, preparar um cabo para instalar aí na casa do cliente Fazer os conectores, bater os conectores, como clipar, como fazer esse cabo Então o intuito nosso é gravar esse vídeo aqui para mostrar às pessoas Existem dois tipos de cabos que eu conheço Esse cabo aqui é um cabo de qualidade, porém ele é mais fino, é um cabo fácil para você trabalhar em casa de cliente Não sei se está dando para pegar aí, ele é mais fino, tem até a referência desse cabo aqui Só que ele tem bastante malha pessoal, o importante é a malha Tem que ter uma atenção na malha aí Esse aqui é o AdvanSat, o cabo Coxial Série 59, 55% Então esse cabo aqui tem uma qualidade fantástica, esse cabo aqui eu gosto de trabalhar com ele Além dele, como eu falei aqui, ele é fácil de você passar ele nas tubulações Nos conduítos você passa ele com maior facilidade E o outro cabo ele tem mais qualidade na questão, ele tem mais malha Tem mais malha, só que às vezes você pega uma casa, um condomínio, algo do tipo para passar cabo e já está cheio As conexões aí, por ele ser mais grosso que esse aqui, já dificulta mais Esse aqui é mais fino, tem uma qualidade boa, a malha dele é boa E dá para você passar Quando eu costumo pegar alguns certos serviços em casa de cliente Que eu vejo que a tubulação está cheia, o canduíte está cheio já Só dá para passar um cabo desse aqui Mesmo assim apertado, o que eu faço? Eu normalmente pego o detergente, dou uma passada na ponta dele, onde ele vai guiar com o passador E puxo, vai de boa pessoal, fica até essa dica aí para vocês Usa aí um detergente, coloca na mochila quando vocês forem fazer a instalação Porque isso aí, uma hora vocês podem necessitar do detergente para fazer esse tipo de trabalho Beleza? Então fica essa dica aí Então hoje eu vou ensinar vocês como clipar usando o conector Esse conector aqui, então, são dois modelos de conectores com a mesma finalidade Mesma finalidade, porém esse aqui é feito, esse conector Ele é dos conectores finos, que foi feito para esse tipo de cabo aqui Esse cabo que é mais fino Porém, um conector grosso, que é o caso desse aqui Que é para o fio mais grosso Não sei se está dando para pegar aí, ele é mais grosso Dá para você fazer também Só que é mais difícil e mais trabalhoso É mais trabalhoso, não fica o serviço bem acabadinho Bem detalhado Então, eu ganhei de presente Antes eu fazia o cabo diferente Mas eu ganhei de presente esse clipador aqui Tem ele aí no Mercado Livre Esse clipador Um amigo meu aqui da minha cidade Me presenteou Ele entrou lá no ramo, mas depois não quis Não simpatizou com o ramo de instalador não Aí me deu esse clipadorzinho que ele comprou Certo? É muito bom, pessoal Eu digo a vocês que eu não trabalhava com ele E fazia meu trabalho Normalmente, eu nunca tive essa ferramenta E eu nunca tive necessidade de usar Aí como ele me presenteou, me deu Aí tem instalação que eu uso Tem instalação que eu já não uso essa função Por que eu não uso esse clipador? Porque depois que você bater o conector Já era Já era Para você bater o conector Ele não volta mais Você não consegue mais usar Reutilizar esse conector Certo? Então, o que eu faço? Eu pego aqui esse conector Eu vou mostrar para vocês De que forma eu faço A conexão para vocês poderem Você que está entrando agora Nessa área Às vezes não sabe como Fazer esse conector Como clipar direitinho Eu vou ensinar vocês Aqui vem a ponta A ponta desse conector Normalmente eu pego ele E faço isso aqui Eu levo esse conector na ponta Na ponta Ponta com ponta Pronto, beleza Aí chega aqui Eu vou e marco ele nessa Eu marco aqui, pessoal Eu marco aqui com a faquinha Como eu coloquei ele aqui Retinho aqui na ponta Onde vai enroscar no aparelho Eu coloco aqui E faço isso aqui Marco aqui nessa Dobradinha dele aqui Onde morre a Como é que fala? Porcazinha Pronto, aqui Eu fiz isso aqui Eu tenho minha marcação Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou cortar com a faquinha Pode usar um estilete aí Mas eu gosto de usar Essa faquinha aqui Que dá para fazer um trabalho Mais detalhado Se bem que o estilete É bem melhor Mas o estilete eu já Eu não tinha boas lembranças Com ele não Deu um descuidozinho lá E ele entrou no meu dedo De jeito Então é melhor eu Usar uma faquinha dessa aqui Pronto Feito isso aqui Sobrou aqui o O positivo Eu gosto aqui No beralzinho aqui Tirar aqui Esse tantinho aqui Olha aí Esse tantinho aqui Pessoal Deixa eu ver se está dando Para pegar aí Aqui está dando para pegar Pronto Eu gosto de tirar Esse tantinho aqui Devagarzinho Vocês não aperta muito O estilete A faquinha não Porque vocês precisam Dessa malhazinha Que ele vai deixar Descoberto aqui Que é para fazer O contato melhor Entendeu Eu gosto de fazer Isso aqui Nunca Nunca deu errado Sempre usei assim Uns usam de uma forma Uns usam de outra Mas eu gosto de passar O que dá certo aqui para mim Eu gosto de passar para vocês Então Vai ficar desse jeito Ele vai ficar desse jeito aqui Sobrou as malhazinhas Aqui em volta Ela caiu aqui Para cima do cabo Fica desse jeito Eu venho com o conector Aqui agora E faço isso aqui Vai dar certinho Para vocês verem Aí só força aqui Vai forçando Forçando E vai olhando ali Você vai forçando Forçando Até ele chegar aqui Na pontinha Ele vai chegar Normalmente Sem problema algum E fica bem Bem acabadinho aqui Pronto Chegou onde eu queria Olha ele lá Deixa eu ver se está dando para pegar Olha a pontinha dele aí saindo Olha como é que ele ficou O acabamento E aqui Olha Perfeito Se eu fosse bater Se eu fosse bater aqui No conector Eu faria isso aqui Eu chegaria ele aqui Ele tem essa cavinha aqui dentro Você coloca aqui O conector fica firme Aí você aperta aqui Apertou aqui Eu perderia esse conector agora Mas eu não vou fazer isso Porque se bem Um conectorzinho desse aqui É baratinho Um conector desse é barato Mas qualquer dinheirinho Que a gente puder Economizar Os roedorzinhos de rapadura Que tem em casa Agradece As coisas não estão fáceis não Então é isso O intuito meu mais Foi mostrar aqui Como fazer Esse conector Para vocês fazerem Na casa de cliente Espessura do fio Vocês viram aí Como é que faz Aqui é a parte Que vai enrosquear No aparelho E essa é a parte Que recebe o fio Aqui você vai entrar Aqui ele vai Fazer aquele trabalho De enrosquear Forçando Você vai forçar ele Até ele chegar E a medida é essa Que eu falei Vocês vão pegar o fio aqui E fazer isso aqui Nivelar Com a ponta Onde vai enrosquear E depois você vem aqui E marca aqui Com a faquinha aqui Vai ficar bem feitinho Marca aqui Dá um cortinho de leve Pronto E agora você pode Fazer a conexão Do seu jeito aqui agora Você vai te retirar Essa parte toda Até dar no fio positivo Depois você Escapeia um pouquinho aqui Pra fazer aquele contato No conector Beleza? Então é só mesmo Pra questão de É Te ajudar aí Tá começando agora Que vai entrar nessa área Aí de instaladores Às vezes não sabia Nem como fazer Um conector desse aqui Porque tem Existe Tem um cara Que anda comigo Que ele faz Ele Quando eu vou fazer a instalação Às vezes eu levo Ele não sabe fazer isso aqui Ele acha a coisa mais difícil E não é, cara Não é difícil, entendeu? Tem esses conectores Também aqui Esses conectores É uns conectores Meio vagabundo Não vale muito Isso aqui A gente leva mesmo Da bolsa Que é pra Ali é um Como é que se diz Aqui é um É uma emergência Vai que você Perde os outros conectores Aí tem esse ali Que pode te tirar De um trampo Mas é isso Galera Eu espero que Você que assistiu Esse vídeo aí Até o finalzinho Foi bom pra você Te ajudou Em alguma forma De alguma forma Ele ajudou Eu peço Que se inscreva No nosso canal Se não é inscrito ainda Dê joinha E compartilha Esse vídeo Com outros colegas De repente Pode ajudar também Aqueles que vão entrar Agora e ingressar Nessa área de instaladores Pra ganhar o seu sustento Seu dinheirinho Que as vezes Não sabia nem como lidar Com o cabo Como é que fazia Pra fazer esse conector Como é que era feito Esse conector Então aí agora Já é uma dica Pra ele Já dei essa Video aula aqui Estrutorial Mostrando como fazer Clipando esse conector Aí de boa Beleza E lembrando pessoal Nunca fazer o conector Antes de você Passar o fio Na tubulação Passa primeiro O cabo Em toda a casa Depois que o cabo Saiu lá fora As pontazinhas Aí sim Que você vai fazer As conexões Nunca faça antes Porque E a hora que você For passar na tubulação Passar no cabelo Aí não vai né Aí não tem como Então lembrando Bater uma vez o conector Já era Não tem como você Reaproveitar ele Se você usar Uma chavezinha dessa Que eu mostrei aqui no vídeo Tá Eu normalmente Estou usando agora Que o rapaz me presenteou Pra certos clientes Não é pra todo cliente não Mas tem clientes Que eu deixo sem clipar Que não há necessidade Que o cabo Se arrochando direitinho aqui Na força Na pressão Ele não volta Ele fica bem agarradinho E isso também não vai ficar Dando supapo Pancada Pra lá e pra cá Então tá bom Mais uma vez Se inscreva no nosso canal Ative o sininho E dê joinha Aquele abraço